Fala guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui visualado com vocês No vídeo de hoje, vim aqui pagar um bisu pra vocês E também pros guerreiros, esse vídeo aqui vai especificamente pros guerreiros Que sempre que me vê online, ou em live, ou até mesmo no Instagram Lá no Instagram é mais que fazendo essa pergunta, né? Ficam perguntando o seguinte, Farias, como é o quartel X? Como é o quartel Y? Como é o quartel lá onde o Judas perdeu a bota? O quartel lá onde o Belo pediu a Greciane Barbosa em casamento? É bom? É bisu? O quartel de engenharia lá não sei aonde, é padrão? É bisu? E eu fico me perguntando, mano, como assim, cara? Como é que eu vou saber desse quartel aí? Enfim, né, mano, vocês entenderam, né? Eu entendo também que quem faz essa pergunta Não entende muito bem como é que funciona a estrutura do exército E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra pagar o bisu pra você que fica perguntando Farias, o quartel lá onde o Judas perdeu a bota É bisu? É padrão? Vale a pena? Como é que funciona? Como é o serviço? Tem guarda? Não tem guarda? Mano, é difícil responder, tá, rapaziada? Porque eu moro na décima região militar E servi num quartel específico aqui da décima região militar, beleza? Então, vou mostrar pra vocês que a estrutura do exército brasileiro Ela é gigantesca! Enorme! É em todo o Brasil! Todo o Brasil mesmo, beleza? Então, bora lá pra tela do meu computador Que eu quero mostrar pra você aí Que fica perguntando como é que funciona, beleza? Então, a única coisa que eu achei foi aqui na Wikipedia Inclusive, se você quiser saber mais sobre o exército brasileiro Tem tudo aqui, beleza? Então, vem aqui pra baixo Vem pesquisando, pesquisando, pesquisando Tem a história, a organização Força de ação Batalhões Equipamentos Controversa Tem a história, né? A origem Os fundamentos Tudo mais Sobre os equipamentos Falando do século tal E vem aqui pra baixo Vem, vem E aqui começa, beleza? A organização Então, rapaziada Pra quem não sabe aí O exército brasileiro Ele é organizado de cima pra baixo Beleza? Então, em cima Tá aqui o comando, beleza? Ó 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 Cabeça branca Vulgo general, né? Então Cabeça branca Estão lá em cima Eles que mandam Na porra toda, beleza? Então Eles estão lá em cima Mandando Abaixo da organização Geral Tem aí Os comandos militares Beleza? Então Você já vê Que já tem Vários quartéis Beleza? Tem aí Todos os comandos militares Eu sou aqui Ó Do comando militar Do nordeste Beleza? Sem meneio Então Bora aqui pra baixo Abaixo do comando militar Cara Tem aí As regiões militares Beleza? As regiões militares E aqui Tá Toda a estrutura Desenhada Pra vocês entenderem Dá pra vocês verem aí É tão grande Mas tão grande Que não cabe Nessa tela aqui Tá entendendo? Tá aí Em cima aí Vocês estão vendo É tão grande Que não cabe Nessa tela Todos Eu não sei nem Para nem pra contar aqui Mas eu creio que tem Sei lá Mais de 500 Mais de 600 700 800 quartéis Espalhado por todo O Brasil Do exército brasileiro Tá entendendo? Então Eu vou dar um zoom Aqui Pra vocês Entenderem aqui O que eu quero falar Beleza? Rapaziada Tá aqui Comando Do exército brasileiro Comando de operações Terrestres Que é o exército brasileiro Então O alto comando Tá aqui Como eu falei pra vocês Tem aqui Comando militar Começando aqui Pera, pera, pera Bugou aqui Comando militar Da Amazônia Comando militar Do norte Comando militar Do nordeste Comando militar Do leste Comando militar Do sudeste Comando militar Do planalto Comando militar Do oeste Comando militar Do sul Só aí Você já vê Que é bem distribuído Por todo o Brasil Bora começar aqui Com o comando militar Da Amazônia Que é em Manaus Abaixo do comando militar Tem a 12ª região Tem a companhia de comando Tem a 12ª Batalha de suprimento Parque regional De manutenção Centro de embarcações Pro outro lado Tem a companhia de comando Tal, 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 tal Em Manaus Abaixo disso aqui Olha o tanto De quartel Que tem aqui CF Primeiro batalhão De selva Primeiro batalhão De logístico De selva Primeiro batalhão De EPI E por aí vai Aqui do comando militar Do norte Vocês veem Que é muito Quartel Tem a 8ª região Base administrativa 8ª companhia De inteligência 8º depósito De suprimento Beleza 22 Obrigado De infantaria De selva Macapá Maraíba Belém 9ª batalhão De manutenção Tucuruí Marabá Cara Macapá Tem coisa que eu nunca Nem ouvi falar na vida Aqui da 10ª Comando militar Comando militar Do nordeste Tem a 6ª Tem a 6ª Região militar A 7ª Região militar E a 10ª Região militar Eu tô aqui Olha aqui Onde é que eu tô Na 10ª Região militar No meio de todo O furdúcio Eu tô aqui Na 10ª Região militar Dentro da 10ª Região militar Tem a companhia de comando Tem o 23BC Tem o 25º BC Que é o batalhão de caçadores O 40BI O 10º Desulpe Parque regional De manutenção Beleza E a estrutura Descendo aqui Abaixo Olha o tanto de quartel Que ainda tem aqui Que eu nem sabia Que tinha na minha região Vocês tão vendo Então como é que eu vou saber Você que mora Deixa eu ver aqui Uma cidadezinha aqui Você que mora Em 3 Lagoas Que eu não sei nem Onde é que fica 3 Lagoas No 3º batalhão De artilharia Antiaérea Em 3 Lagoas Como é que eu vou saber Se o quartel Daí é bizu Se o quartel Daí é bom Como é que funciona Um quartel Se tem guarda Se não tem guarda Se tem serviço Se não tem serviço Se tira serviço Armado Não tem como saber Centro de instrução Em Tabaté Comunicação de aviação Do exército de Tabaté 40 batalhões De fantania motorizados Já tá aí Mano É muito grande Rapaziada Olha o tamanho Dessa estrutura Olha o tamanho Aí cara Vocês tão vendo Então Você tem que entender Cara No outro lado E agora A partir de agora Você vai entender Que a estrutura Do exército Ela é gigantesca E o que eu compartilho Aqui no canal Pra você É apenas A pontinha Do iceberg É apenas A minha experiência Porque eu passei No serviço militar Obrigatório Lembrando que O serviço militar Obrigatório É apenas Uma das portas De entrada Também Que tem no exército Tem várias outras Que eu já falei Aqui no canal Beleza Tem várias maneiras De você Entrar no exército Brasileiro Como soldado Como cabo Como sargento Como tenente Beleza Então mano Tem várias portas De entrada Tem uma estrutura Gigantesca aí Que envolve Todo o exército Brasileiro E não tem como Simplesmente Eu faria Saber de tudo Ao pé da letra Pra responder Pra vocês Beleza Então não entendo Como ignorância Da minha parte De não querer Falar algo Pra você É porque realmente Eu não sei Tá entendendo Não sei Não sei Como é que funciona Mesmo Então você tem que entender Também que Cada região É uma região Cada quartel Tem o seu perfil Tá bom E é assim Que funciona aí A estrutura Do exército Brasileiro Você sabia disso Se não sabia Deixa o like aí Pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito E tamo aí Pra apagar o bisu Tamo junto Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri